Vamos terminar Mas Depois de passarmos 61 dias juntos Ok? Eu quero usar esses 61 dias Para viajar com você Uma última vez E a Zituan Tem algo que eu nunca disse para você E o que seria? Eu amo você Mas não temos nenhum futuro juntos Vamos terminar Esse foi meu primeiro relacionamento Duração 212 dias Total de encontros juntos 27 dias Acabou a ligação? Irmão, você não foi para Beijing recentemente Algum problema? A companhia não contratou você? Não faça perguntas Eu tentei algumas vezes Mas eu não passei A competição é acirrada Verdade Beijing não é um lugar amigável Irmão, olha só para você Começou aqui como um professor E conseguiu sobreviver assim Não é ótimo? Apenas fique na margem Com nossa idade Não podemos viver de sonhos Sonhos? Está certo Estou feliz Estou feliz Quando joga paciente Com meus amigos No fim As pessoas só querem viver uma vida sempre Com um salário fixo Sempre promovido Escutar conselhos de amor Encontrar um parceiro adequado E ter filhos Conselho de amor? Você brigou com a cunhada? Diga Realmente tem futuro Uma relação distante? Hã? Me dá um cigarro aí Irmão Pensei que você não fumasse Vão lá Todos livres Para praticar Vamos focar no trabalho A tarefa de hoje é Guiá, Ejang Você está bem? Eu não estou bem Ai, ai Não temos realmente Nenhuma escolha Venha Dança com a sua irmã Homens não são ideais Vou procurar um para você Não, não Está tudo bem Eu nem sei dançar Só vem Vai você primeiro Eu vou beber um pouco mais Ah, tudo bem Procure por um colegio Sempre que você vem Para esse tipo de evento Você não se arrepende De não saber dançar Sim Mas meu namorado Está aqui Ah Alô Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL